Vida, me surpreenda! Gente, qual será o ingrediente essencial pra você viver um 2021 perfeito? Pra você fazer de 2021 um ano incrível, um ano melhor do que todos os outros que você já viveu? Eu tava em busca dessa resposta e eu descobri algo, eu encontrei algo surpreendente que eu vou compartilhar com você e eu vou compartilhar como é que você usa esse ingrediente essencial aí no teu 2021, na tua vida, né? No teu dia a dia, através de um acontecimento fantástico, através de uma resposta que eu tive da natureza quando eu tava caminhando na praia e eu encontrei essa resposta num oráculo que eu ganhei de uma amiga minha, que é um oráculo das árvores que é um estudo que a Clarice Morian, que é a autora, fez da natureza, das árvores Então ela faz, estudando cada árvore, ela colocou em cada carta desse oráculo as respostas das árvores pra várias questões, né? Pra várias questões da vida da gente E eu fiz essa pergunta pra esse oráculo, né? Com a intenção, eu manuseei o oráculo, essas cartas, com a intenção de descobrir, de receber a resposta das árvores, da natureza Qual o ingrediente essencial que vai fazer toda a diferença na minha vida, né? Em 2021, qual o ingrediente que não dá pra faltar, que eu preciso ter pra 2021? E aí, gente, saiu esta carta aqui, olha, olha só a carta que saiu Coragem, coragem é o ingrediente essencial E aí, o que o livreto diz a respeito da coragem? Qual é a árvore relacionada à coragem? A autora, Clarice, diz aqui que a paineira rosa representa a coragem na natureza E ela explica, as sementes da paineira rosa são envoltas em uma paina Que é uma fibra bem fina e muito macia, semelhante a um floco de algodão Quando essas sementes se despedem da árvore em busca de um solo para germinar Elas voam muito longe, lançando-se em uma aventura repleta de incertezas e desafios Elas superam o medo e partem rumo ao desconhecido Seguindo corajosamente sua verdade interna Umas poucas plumas já garantiriam à paineira rosa sua perpetuação Mas ela produz uma infinidade de sementes É tanta semente que sua paina é utilizada no enchimento de travesseiros De bonecos de pelúcia e na feltragem para confecção de chapéus Ela nos lembra de que há muitas formas de existir no mundo E que viver com integridade é em si um grande ato de coragem E ela finaliza aqui Quais são as suas sementes que estão à espera de um sopro de ousadia? Então gente, ousadia, coragem, integridade Essa é a mensagem desse oráculo das árvores da natureza para mim E olha só que interessante Eu estava em busca de como aplicar isso Porque tá, falar para você, falar A gente saber que você tem que ter coragem para enfrentar seus medos Você tem que ter coragem Mas como é que você traz essa coragem à tona? O que é coragem de verdade? Como é que você consegue essa coragem Para enfrentar todos os desafios da tua vida? E aí gente, veio muito forte para mim A coragem, ela surge a partir do momento que você traz à tona Quem você é na essência Porque na essência, você já é corajoso, corajosa Você já é abundante, você já é tudo E o grande exercício dessa vida É você trazer à tona o ser divino que você é E aí, olha só que interessante Eu fui caminhar na praia de manhã E no sábado a praia estava abarrotada Estava com muita, muita, muita gente E uma das coisas que eu mais me apaixonei nessa praia Que eu estou aqui de férias É que não é permitido levar som Então você está na praia e não tem aquela muvuca De um ouvindo funk aqui, outro ouvindo forró ali Outro ouvindo samba Aquela mistura de sons que poluem a praia Você não consegue fazer o mais essencial Que é se conectar com a natureza Porque cada um está no processo evolutivo Tem gente que não consegue ir pra praia e ficar no silêncio Tem gente que tem que ir pra praia e levar som E aqui, eu achei incrível Todos os dias, você consegue caminhar Ouvindo o som do mar Ouvindo os sons da natureza Apreciando de verdade, se conectando É muito mais fácil se conectar Quando não tem ruído externo E aí, nesse dia, nesse sábado Que a praia estava abarrotada Estava com muita, muita gente que veio De fora, turista, visitar Tinha um pessoal, na hora que eu estava caminhando Um pessoal chegou com uma caixa de som Juro por Deus, desse tamanho Uma caixa enorme de som E aí, eles ligaram o som no último volume Com um batidão, sabe? Um batidão tão alto, tão alto E aquela turma dançando E aquilo me incomodou De verdade, me incomodou E eu, prestando atenção naquele incômodo Julgando, comecei a julgar Sem perceber, gente Porque a gente não está consciente o tempo todo Quando você não está presente Esse é o grande exercício, né? Eu comecei a julgar Eu falei, meu Deus Começou o meu pensamento Vim um pensamento Que absurdo Como é que pode desrespeitar as regras Da praia Que não pode ter meus pensamentos Eu comigo Não pode vir com batuque aqui Não pode vir com uma caixa de som dessa na praia Como é que uma pessoa tem coragem De obrigar os outros A ouvir a música que ela quer? Porque é isso, né? Que eles estavam fazendo Com uma caixa de som daquela Você está obrigando todo mundo A ouvir a música que você gosta Eu falei, puxa, que desrespeito E a minha mente começou a fazer, né? Puxa um pensamento negativo Puxa o outro Que absurdo Como é que pode? É desrespeito Além de infligir as regras E aí desse pensamento Já veio um outro negativo também Pô, olha esse monte de gente Olha como a praia está suja Porque estava muito mais suja naquele dia Do que no dia anterior Que tinham poucas pessoas Eu falei, mas olha o desrespeito O desrespeito vai além De colocar a música alta No volume alto Para todo mundo Ser obrigado a ouvir Até uma música que não gosta Que desrespeito O desrespeito vem na sujeira As pessoas sujando tudo Olha quanto lixo Era latinha de cerveja Latinha de refrigerante Pedaços de plástico Tudo jogado lá Muita sujeira Papel Jogado na praia As ondas A água vindo Trazendo Aquele monte de lixo A praia suja de verdade Falei, gente Como é que pode As pessoas virem na praia E não respeitar a natureza Como é que pode A pessoa sujar Algo que é tão precioso A pessoa está aqui se divertindo A pessoa está vindo Numa praia Está recebendo essa energia Esse presente Da vida Que é tão maravilhoso E a pessoa não respeita Ela não consegue agradecer Que nível Meu Deus do céu Quantas pessoas Porcas Que não tem respeito Como é que pode E aí eu me dei conta Do quanto Um julgamento inicial Começou a trazer crítica E eu comecei a ver Só coisas negativas Na praia Só ver coisas ruins Aquilo lá começou a me incomodar Até que Caiu a minha ficha Eu falei, Bete Bete Porque é isso Como eu pratico Rouponopono Mágico Todos os dias O meu estado de consciência Já fica mais antenado E eu já fiquei alerta Falei, o que você está fazendo Bete O meu ser divino A deusinha que eu sou Começou a conversar O Bete Bete O que você está fazendo Você está se desconectando Você vai deixar o outro Te contaminar Você vai permitir Que o barulho do outro Faça barulho dentro de você Não, o barulho do outro Fica com o outro A pessoa que está Com esse batuque Com esse batidão Na praia É o processo evolutivo dela O que é dela Fica com ela Não entra na vibe dela Não se contamina com isso Olha quanta coisa linda E aí na hora Eu fiz o Rouponopono Mágico Para limpar aquele sentimento Eu comecei a abençoar Aquelas pessoas Pessoas abençoadas Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Julgamento Que eu percebi Que eu estava julgando Julgamento abençoado Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Eu fui caminhando E fazendo Percebendo tudo Que eu estava Crítica Eu comecei a criticar Crítica abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Eu fui percebendo Toda a contaminação Que estava me envolvendo E eu fui limpando Aquilo de mim E aconteceu uma mágica Conforme eu caminhava E fazia mentalmente Um Rouponopono Mágico Para tudo que era desagradável Para tudo aquilo Que eu estava julgando E criticando Abriu É como se tivesse aberto Um sol Um céu Aqui na minha frente E eu comecei a perceber Tantas coisas lindas Eu comecei a perceber O pai Jogando bola Com o filho Eu comecei a perceber A mãe sentada Na beira da praia Brincando com as crianças Comecei a perceber Aquele monte de criança Na beira da praia Naquelas Naquelas Zondinhas Gostosas Suaves Brincando Se divertindo Dando risada Eu comecei a ver Coisas que eu não estava vendo Rapaz vendendo Rapaz feliz Vendendo pulseiras Vendendo brincos Vendendo bijuteria O outro rapaz Vendendo vestido Vendendo saídas de praia Vendendo chapéu O outro rapaz A outra moça Vendendo açaí Vendendo coco Vendendo milho Tanta gente Feliz da vida Agradecida Por estar lá Dispersando de toda Aquela beleza De toda aquela Natureza linda De todo aquele presente Que a vida estava me dando Porque eu escolhi Eu escolhi Focar Numa coisa negativa Que eu estava vendo Numa coisa que eu julguei Negativa Porque quem sou eu Para julgar Cada um está no processo Evolutivo E esse é o grande exercício É não se contaminar Não entrar no processo Do outro Cada um está num nível O que é do outro Fica com o outro E o que é meu Eu escolho ficar comigo A paz Eu escolho ficar comigo O que é bom Eu escolho Eu estou Cada dia Buscando ser melhor Mas eu estou buscando Cada dia ser melhor Não dá para eu obrigar O outro a buscar ser melhor Cada um está no seu nível De aprendizado E de evolução E esse é o grande exercício E fazendo isso Eu fui percebendo Tantas coisas lindas Os adolescentes conversando Dando risada As famílias mergulhando juntas Que tinha uma praia Que é um verdadeiro Piscinão gostoso De águas cristalinas Que você entra E você molha Você vê até o teu pé Lá embaixo No chão Na areia De tão cristalina Que é a água E aquelas famílias Todas se divertindo O filho abraçado Com a mãe O pai carregando O filhinho no colo O outro filho Carregando a mãe Nas costas Brincando Aquela brincadeira gostosa Era tanta alegria Era uma energia Tão incrível Tão maravilhosa Os passarinhos Que vinham voando E ficavam andando Na beirinha da água Também Biricando aquela água Então gente Cada coisa linda E nesse E quando eu estava Me sentindo assim Vendo toda essa alegria Essa felicidade Das pessoas De todas as pessoas De todas as pessoas Agora sim Você está na vibração Certa Agora sim Coragem 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 É olhar pra dentro Coragem de olhar pra dentro Pra ver o que eu estou fazendo Que me desconectou Da deusinha Do deusinho que eu sou Esse é o grande ato De coragem É a coragem De olhar pra dentro Corrigir em você O que você precisa corrigir O que você precisa melhorar É a coragem De olhar pra dentro E parar de julgar E limpar Com o roponopono mágico O julgamento As críticas Tudo aquilo que não faz parte De quem você é na essência Deusinho, deusinha Tudo que não faz parte Da alegria Da gratidão Da paz Do amor Tudo aquilo que Tudo aquilo que não é legal Tudo aquilo que é desagradável Te desconectou do amor É preciso Muita coragem Pra você olhar pra dentro Tirar tudo isso de você Não entrar na vibração Que seja diferente do amor Não entrar nessa Não entrar nessa fria Não dar tiro no teu pé É preciso muita coragem Pra você manter a tua integridade Assim Como a paineira rosa Ela mantém a integridade dela E pra gente manter A nossa integridade O que é a nossa integridade É o que você é na essência Deusinho, deusinha Você já é tudo na essência Parte da fonte criadora Você já é tudo Mas pra você manter A tua integridade De ser divino Que você já é De deusinho, deusinha Que você é É preciso muita coragem Pra olhar pra você E melhorar a cada dia Tudo que te desalinha E te desconecta De tudo que é gostoso De tudo que Tudo que te desconecta Do amor Da paz Da certeza Da segurança Da gratidão Da fé Da certeza Que tudo já deu certo Do respeito ao outro De aceitar o outro Como ele é Respeitar as diferenças Respeitar o que leva O batuque na praia Entendendo que ele está No processo dele Que pena Que ele ainda Não consegue desfrutar O silêncio da praia Que pena Um dia ele vai chegar lá Abençoa ele Envia luz Faz roupa no porno mágico Pra ele Como eu fiz Porque de repente É isso que ele está precisando Meu De repente Nesse momento Ele até desliga o som Ele fala Meu O que eu estou fazendo Eu estou trazendo barulho Da cidade pra praia Pra natureza Não Eu vou apreciar Essa beleza Eu vou apreciar Eu vou me alinhar Com quem eu sou Né Eu estou junto e misturado Com isso aqui Deixa eu sentir Deixa eu deixar Essa energia poderosa Da natureza Entrar em mim Né Sussurrar em mim As respostas Que eu preciso Pra fazer Uma vida diferente Pra fazer acontecer O meu 2021 O meu 2021 A minha vida incrível Surpreendente Então gente É preciso muita coragem De verdade A maior coragem É olhar pra dentro Pra você melhorar Em você Corrigir em você Os erros Que você tem cometido Que tem te desalinhado Do deusinho Da deusinha Que você já é Será Que você está disposto Está disposta A ter esse ato De coragem A utilizar A colocar esse ingrediente Essencial No teu 2021 E levar pra toda A tua vida Coragem Pra ser quem você é De verdade Deusinho Deusinha Pra não se desconectar De jeito nenhum Quando você perceber Assim como eu percebi Que eu estava me desconectando De quem eu sou Que eu estava me desintegrando Que eu estava saindo Estava me desintegrando Porque na essência Quem eu sou Deusinha Ser divino Total Deusinha Eu sou tudo Mas quando eu parto Pra crítica Eu me desalinhei É preciso muita coragem Pra olhar Pra perceber E manter a integridade Porque tudo acontece Através de você Não é o outro Que tem que mudar Sou eu que tenho que mudar É você que tem que mudar É você que tem que melhorar Pra tua vida melhorar Se a tua vida acontece Através de você As melhoras tem que acontecer Dentro de você Você entende gente Como é importante Como é importante Ter muita coragem Pra olhar A cada minuto Do teu dia Pra você E corrigir em você Tudo que te desalinhou De quem você é De tudo que te desalinhou Da paz Tudo que te faz julgar Tudo que te faz Ficar insatisfeito Tudo que te faz reclamar Te desalinhou De quem você é É preciso coragem Pra perceber Olhar pra dentro E corrigir Tudo isso aí E aí sim Você vai manter A tua integridade Você vai trazer Cada vez mais à tona Quem você é de verdade Deusinho e deusinha E aí sabe o que vai acontecer? Uma vida incrível Uma vida perfeita Uma vida que você fala Uau Meu Deus Que incrível Quantas surpresas Sensacionais Minha vida tá muito melhor Do que eu poderia imaginar Do que eu planejei Porque é isso A vida te surpreende Com o que ela tem de melhor Deixa a vida te surpreender Faz só a tua parte Que é ter coragem De olhar pra dentro Corrigir em você Tudo que você precisa Que te desconectou De quem você é Na essência Deusinho e deusinha Você tá disposto Tá disposta A ter esse ato de coragem Em 2021 Conta aqui pra mim Beijo Eu amo Você E até sempre Tchau Tchau